Olá, meu nome é professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de física. Olá, Cala Vestibulando! Hoje nós vamos dar início à competência de número 6, que se intitula como fenômenos físicos. Nessa competência nós vamos descrever alguns porquês dentro da física para justificar alguns fenômenos que acontecem na natureza. Mas antes a gente tem que discutir um pouquinho a respeito de um conceito básico, que se é o conceito de movimento. Então, ora, o que é movimento? Movimento é uma situação, um fenômeno que você se depara comumente no dia a dia, né? Sempre você vê corpos em movimento. Mas como será que a ciência trata esse conceito? Essa é a ideia de movimento. Pois bem, a ideia de movimento cientificamente, pessoal, ela não foge tanto do contexto social, né? Porém, se faz necessário que você preste atenção em alguns detalhes, como por exemplo, né? Esse giz que se encontra na minha mão, né? Você olhando aí de casa, você consegue afirmar que ele não está em movimento, né? Nessa situação agora você diz que o giz está em movimento, né? Isso porque, né? Qual a diferença dessa situação para essa situação do giz, né? Aqui, pessoal, o que a gente pode perceber? A gente percebe que a posição, né? Que o giz ocupa dentro do nosso estúdio se mantém sempre a mesma, né? Já nessa posição, né? A posição do giz, ela passa, né? Ela se muda, ela se altera à medida que o tempo passa, né? Então, o nosso movimento, pessoal, não é simplesmente uma mudança de lugar ou um deslocamento, como muitas pessoas acham, né? Boa parte das pessoas que tentam definir movimento, tentam definir o movimento como sendo simplesmente, né? Um deslocamento. Mas não. Há uma noção implícita, né? Dessa mudança do lugar, que a gente vai chamar de variação da posição, né? Em relação a um intervalo de tempo, né? O movimento, ele só faz sentido quando você tem a noção cronológica de como essas posições, né? Elas se mudaram, como essas posições variaram, né? Então, você só consegue enxergar esses giz em movimento porque a cada instante que passa, ele ocupa uma posição nova nessa sala, né? Nesse nosso estúdio. Então, você pode, por exemplo, pensar naqueles filmes, por exemplo, o clique, né? Que ele pega o controle e aperta o pause, né? Quando ele aperta o pause, todas as pessoas, todos os corpos que estão ao seu redor, né? Esses corpos, eles ficam em repouso, parado. Por quê? Apertando o pause, você perde a noção cronológica do seu fenômeno. Então, movimento não é simplesmente um deslocamento, mas sim um deslocamento ou, cientificamente falando, uma variação da posição. Quando você compara essa variação da posição em relação ao intervalo de tempo, né? O movimento é uma noção sucessiva e cronológica de posições que um corpo pode assumir, né? Porém, essa variação da posição, pessoal, ela só faz sentido quando há alguém ou algum observador para afirmar que realmente essa posição mudou, que houve uma mudança nessa posição. Por exemplo, se eu me deslocar com o meu braço esticado, a posição do giz em relação aos meus olhos, elas não se alteram, né? O que eu posso dizer, né? Para os meus olhos, como a posição do giz não muda, eu posso afirmar muito bem que o giz está em repouso. Já você aí em casa vê a posição do meu giz se alterando, né? Esse observador, esse cara que mede a variação da posição de um corpo é o que a gente chama na física de referencial, o nosso observador. Você pode fazer inúmeras experiências, né? Que comprovam esse conceito relativo de movimento e por relativo eu me refiro que depende de um observador, depende de um referencial, né? Você pode pegar o seu celular, sua câmera, pôr para gravar um vídeo com... Fique com o braço esticado, ponha para gravar um vídeo e caminhe um pouco pela sua sala. A impressão que você vai ter, né? Assistindo o vídeo depois no seu computador ou até mesmo no celular, é que você está em repouso e quem na verdade está em movimento é o fundo, né? Justamente porque você ouve uma troca desse referencial, né? O seu referencial agora é a câmera, que você está em repouso em relação à câmera, né? Então o nosso conceito de movimento, pessoal, né? Aqui já diferencia um pouco do nosso contexto social, ele é um conceito relativo, né? Mais um último exemplo, você está dentro de um carro, motorista de um carro ou passageiro, esse carro se desloca em relação ao solo, né? Está em movimento em relação ao solo, à estrada, né? E você pode muito bem afirmar que você, passageiro ou motorista, está em repouso em relação ao carro ou em movimento em relação à estrada, né? Ambas as situações são fisicamente idênticas, né? Justamente porque o nosso conceito ele é um conceito relativo. Ora, o que a gente vai fazer então agora? A gente vai descrever esse conceito de movimento de uma forma mais matemática, né? Em primeiro lugar, a gente vai ter que tratar matematicamente a posição, a sua respectiva variação, o que é para nós o tempo e esse intervalo de tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é justificar matematicamente a posição, né? Como eu falei para vocês, um corpo assume um lugar nessa sala de aula, nesse espaço, né? Representar matematicamente esse lugar compete ao que a gente chama de posição. Uma posição, uma medida algébrica, pessoal, que indica o lugar. Então, é uma representação matemática de um ponto que o corpo ocupa, né? A posição é uma representação matemática deste ponto que o corpo ocupa no espaço, e nesse espaço aqui eu me refiro a um espaço matemático, né? Que possui uma série de posições, né? Cada ponto que o corpo ocupa nessa régua, por exemplo, indica uma posição. Então, aqui eu peguei uma situação genérica, né? Eu tenho aqui o meu espaço e um corpo ocupando um ponto nesse espaço. O que a gente pode afirmar, então? Que a posição do corpo nesse instante é 3, né? Então, agora, pessoal, ao invés de representar essa posição do corpo através de uma frase ou através de uma representação gráfica, a física, ela se utiliza muito de conceitos e definições. Para que esses conceitos e definições estejam dentro do nosso contexto científico, convém representá-los através de um símbolo, né? Por quê? Porque toda hora que você for falar da ideia de posição, você não tem que ficar definindo ela, né? Você atribui a definição, a representação, tudo mais, através de um único símbolo, né? Eu costumo dar exemplos que a Igreja Católica é cheia de símbolos, né? A cruz não é simplesmente uma cruz, ela tem toda uma simbologia, tem todo um significado, um conceito por trás. Aqui, o nosso conceito, a nossa definição, a nossa ideia, para representar a posição, vai ser representada pelo símbolo S maiúsculo. Então, sempre que você se deparar com esses S maiúsculo, pessoal, você tem que saber que ele representa uma posição ou uma medida algébrica que indica lugar, uma representação matemática do ponto que o corpo ocupa o espaço. Então, eu posso escrever essa mesma frase aqui usando os meus símbolos, por exemplo, S igual a 3. Ou, se você preferir ler da forma conceitual, a posição do corpo é 3, né? Então, ora, aqui há mais um problema, por quê? Esse 3, ele é simplesmente uma quantidade. E a física, ela trabalha muito não só com a quantidade, mas com a realidade dessa informação. O que essa informação significa, né? Para tal, eu não posso me utilizar simplesmente de uma quantidade. A quantidade, ela não significa absolutamente nada, né? Por exemplo, se eu falo, eu tenho 7. 7 o quê? A gente precisa representar a realidade dessa informação. Ora, representar a realidade de qualquer informação na física ou na ciência como um todo, se faz através de uma unidade de medida, né? A unidade de medida é a representação da qualidade, da realidade da informação que você quer descrever, né? A sua quantidade tem que estar associada a uma quantidade, a uma qualidade, né? Ora, então, para posições, a gente descreve palavras que representem essa qualidade de informação, né? A respeito da posição. Percebam que a posição 3, pessoal, ela só faz sentido em relação a essa distância que o corpo está da minha origem, dos espaços, né? O zero da minha régua, né? Então, olha, palavras que costumam representar, né? Eu coloquei algumas aqui. Por exemplo, metro, pés, jardas, milhas, anos, luz e, inclusive, eu. Eu posso me utilizar a partir de uma unidade de medida. Porque medir algo na ciência é você tomar algo como referência, né? Por exemplo, se eu pego uma garrafa, né? E eu encho com um certo líquido essa garrafa, né? O volume que esse líquido ocupa é de uma garrafa, né? Vamos chamar essa garrafa de A, por exemplo. Se eu pego, por exemplo, um balde e eu consigo encher esse balde com 5 das minhas garrafas A, eu posso falar que o volume desse balde é o quíntuplo do volume da minha garrafinha. Então, a partir de um padrão, a gente pode representar todas as outras informações. Ora, o meu tamanho, ele é um padrão. Eu posso me utilizar desse padrão. Mas, qual é a utilidade dessa informação, né? São poucas as pessoas que me conhecem. Então, essa informação está extremamente comprometida. Da mesma forma que pés, jardas, polegadas, braço e etc., são informações também extremamente comprometidas, né? Justamente porque, durante o século XVIII, século XVII, para cada reinado se utilizava um padrão diferente de medida. E quando o rei era trocado, todos esses padrões de medida também eram alterados. De pés, jardas, né? Para quem não sabe, uma jarda, pessoal, equivale à distância de um braço esticado, da ponta do nariz do rei até o polegar desse rei. E para cada rei, essa distância é diferente. Então, o que se fez? Convencionou-se um padrão a partir dessas medidas, né? Essas comparações. A ponto de eu falar que zizo não faz o menor sentido para as pessoas que não me conhecem. Dentro do contexto científico, pessoal, nós nos utilizamos de um sistema de padrão, que é chamado de sistema internacional. O sistema internacional é a padronização do uso de medidas dentro de um contexto científico. E para representar tamanhos, distâncias, esse sistema internacional, esse padrão de medidas de uso científico, nós nos utilizamos o metro. Então, eu coloquei aqui, pessoal, algumas informações descritas aqui dentro desse nosso padrão do nosso sistema internacional. Como, por exemplo, um pé equivale a 0,3048 metros. Uma jarda, 0,9144 metros. Uma milha, 1.609 metros. E um ano-luz. Um ano-luz, pessoal, é uma unidade de distância. A definição de um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então, essa distância que a luz percorre em um ano equivale a 9,46 vezes 10 a 15 metros. Agora, a gente pode representar a nossa informação dentro do nosso padrão de medida. A posição do corpo, então, é de 3 metros. A realidade da minha informação encontra-se aqui. Ou, utilizando-se dos nossos símbolos, a posição do corpo é igual, é equivalente, é correspondente a 3 metros. Percebam que aqui, o fato de eu ter uma linguagem um pouco mais condensada, eu estou representando a unidade também pelo seu símbolo, né? Metros representa-se a partir dessa letra M minúscula. Preste bem atenção, porque esse M tem que ser minúsculo. Unidades de medidas que não representam cientistas, eles têm que estar em letras minúsculas, né? Então, só tome esse cuidado. Nunca coloque metro com letra maiúscula, tá? Em termos de unidade de medida. Ora, agora a gente já pode definir o que é a minha variação da posição. Só que aqui tome muito cuidado para você não confundir os conceitos, né? Uma variação da posição, pessoal, é como se eu tirasse uma foto de um corpo em um certo ponto, em um certo lugar representado matematicamente, né? Essa primeira foto que eu tiro, eu chamo ela de posição inicial e eu tiro uma segunda foto de um corpo, né? E essa última foto que eu tiro, essa segunda foto, eu chamo ela de posição final. A gente vai definir agora a variação da posição ou deslocamento escalar a partir simplesmente da diferença entre esta posição, desta posição, né? Da posição final à posição inicial. Percebam que eu não estou me referindo quanto ao movimento do corpo, né? Eu não sei se meu corpo veio para a esquerda, depois eu ando um pouquinho, paro um pouquinho e veio para cá. Não. Eu tenho duas fotos tiradas. Uma posição aqui, outra posição aqui. Simplesmente o deslocamento escalar é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Mais nada. A diferença entre a posição final e a posição inicial. Geometricamente falando, isso corresponde a esse tamanho, né? Entre esses dois pontos. Agora a gente pode representar esses conceitos através de símbolos. Por exemplo, a posição inicial, eu vou representar pelo termo posição e zero, tá? Então, S, zero. Posição inicial. Zero, pois ela é marcada quando o meu cronômetro marca zero segundos, né? É a minha primeira foto, o meu primeiro instante. E a posição final, S, F, para representar o F final, né? Pois bem, como a gente falou que a variação da posição é simplesmente a diferença entre este ponto e este ponto, geometricamente, essa distância, então, utilizando-se dos nossos símbolos, a variação da posição, delta S, essa é uma letrinha grega, chamada delta, quarta letra do alfabeto grego, então, delta S, ou, o termo, lendo cientificamente, variação da posição, é equivalente à diferença entre as posições final e a posição inicial. A essa diferença das posições, a gente vai chamar de deslocamento escalar. Pois bem, ora, a gente pode agora, então, representar o tempo e o respectivo intervalo de tempo, né? O tempo, pessoal, por mais filosófico que esse conceito seja, a gente vai se utilizar da ideia que você conhece o tempo, e assim mesmo que a física trata, que essa noção de tempo, ela já está intrínseca a você, né? A sua faculdade da razão, do seu uso do pensar, né? Então, a ideia de tempo, pessoal, é um instante, né? Como se você tirasse uma foto com um programinha lá para deixar escrito o horário em que essa foto foi tirada. O horário em que essa foto foi tirada marca um instante, é um tempo congelado, né? Essa é a nossa ideia de tempo, que a gente vai representar pelo símbolo T, tá? Oi, bem, as unidades de medida no Sistema Internacional para tempo, pessoal, são os segundos, tá? Segundos, né? Então, qualquer informação que tenha contido uma quantidade representada essa quantidade por segundos, ela indica uma informação temporal, um instante, né? O nosso intervalo de tempo segue-se a mesma lógica, né? O intervalo de tempo acaba sendo, entre aspas, uma distância entre dois instantes. Com essa representação do instante, nós podemos definir agora o intervalo de tempo. O intervalo de tempo, nada mais, nada menos, é do que, entre aspas, a distância temporal entre o intervalo de tempo, perdão, um instante final com o instante inicial, né? É simplesmente uma diferença entre dois instantes. O último que você marca do primeiro que você marca. Tendo representado a variação da posição e o intervalo de tempo, finalmente nós podemos definir matematicamente o que é movimento. Então, ora, vou ler a partir dos nossos símbolos. Então, o movimento é correspondente, é equivalente a a variação da posição em relação a um intervalo de tempo, né? Então, a nossa ideia do movimento matematicamente escrita está aqui, ó. Delta S dividido por delta T. Mas, por favor, sempre tente ler os símbolos ao que eles signifiquem, né? A variação da posição em relação ao intervalo de tempo. Então, é o deslocamento escalar comparado com um intervalo de tempo. Essa variação da posição em relação ao intervalo de tempo, ela mede uma taxa de rapidez, o quão rápido o corpo é. Tem muita gente que confunde isso com velocidade. Não! Isso daí não representa velocidade. Ele mede uma taxa de rapidez. É por isso que nós chamamos essa proporção de velocidade média, né? Representada pelo símbolo V índice M. Então, a velocidade média, pessoal, é uma taxa de rapidez. Não indica de forma alguma a velocidade de um corpo. O que está medido aqui, pessoal, não é o que mostra no velocímetro. É simplesmente uma viagem fictícia representada pelo deslocamento escalar, ou seja, a diferença entre essas duas posições dividido pelo intervalo de tempo. Então, olha, perceba que eu não conheço nenhuma informação ao longo da trajetória. Eu não conheço, porque as minhas informações de variação da posição e o intervalo de tempo, elas estão definidas somente para este ponto neste instante e este ponto neste instante. Então, é posição inicial, posição final, tempo inicial, tempo final. Só não tenho nenhuma informação de como esse movimento aconteceu. Eu só tenho informação de quanto. Quanto movimento aconteceu? A variação da sua posição em relação ao intervalo de tempo. É por isso que a gente trata isso como uma viagem fictícia, né? Porque de forma alguma representa a velocidade do corpo, mas em uma taxa de rapidez desse corpo, para ele que ele cumpra essa variação da posição neste intervalo de tempo. Pois bem, as unidades de medida no sistema internacional para velocidade são metros, porque indicam o tamanho, dividido por um intervalo de tempo, que no sistema internacional, segundos, né? Então, pessoal, você não precisa decorar as unidades de medida de uma velocidade. É só você olhar para a representação matemática, né? A velocidade média é um deslocamento escalar em relação ao intervalo de tempo, né? A unidade de deslocamento escalar metro e a unidade de intervalo de tempo segundos. Então, a partir disso, você pode construir qualquer unidade de medida para velocidade média, né? Como, por exemplo, uma bem famosa é representar quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora segue a mesma lógica, olha, quilômetros é uma distância e hora é um tempo. A comparação entre os dois indica uma representação de unidade de velocidade média, né? Só que é possível transformar a unidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Sim, né? Eu vou colocar aqui uma regrinha, não convém provar ela agora, né? Mas a regrinha é a seguinte, né? De transformar de quilômetros para hora para metros por segundo, pessoal, basta você dividir o número por 3,6, né? E de metros por segundo para quilômetros por hora, simplesmente você multiplica por 3,6. Então, ora, nós vamos agora discutir uma condição na minha representação, no meu conceito de movimento, né? Agora há pouco nós definimos quanto de movimento, né? A gente mediu uma taxa de rapidez. Agora nós vamos impor uma restrição na variação da posição em relação ao intervalo de tempo e representar matematicamente essa restrição. Ora, o nosso movimento de agora, pessoal, é justificar um movimento que se dá de maneira uniforme, né? Então, reconhecer, saber o que é o movimento uniforme, basta você saber, ler essa palavrinha de maneira coerente, uniforme, né? Dividir em dois, une, um, forme, forma. Então, é um movimento que tem uma única forma. Ou seja, a minha posição varia de maneira uniforme, ou seja, de uma única forma no tempo, né? Então, a minha posição continua variando no tempo, só que agora eu tenho um vínculo entre essa relação de quanto da posição muda e quanto o tempo passa. Esse vínculo se dá de maneira em que a posição varia uniforme no tempo, né? Então, essa relação de variar de maneira uniforme que é o que a gente vai descrever matematicamente agora. Primeiro, vamos utilizar de uma representação gráfica, né? Eu atribuí alguns números de forma aleatória aqui, né? Então, olha, imagina que eu tenho aí no instante inicial um corpo numa posição que eu intitulo de dois metros, né? À medida que o tempo passa, o meu corpo vai se deslocando ao longo desse eixo e o meu movimento é uniforme quando, por exemplo, ele sai da posição dois e atinge a posição quatro em um segundo. Ora, então a taxa de movimento do meu corpo é de andar de dois metros em um segundo. porém, se eu falo que essa taxa se dá de maneira uniforme ou seja, de uma única forma constante não varia, né? Eu posso falar, me afirmar muito bem que meu corpo se desloca também quatro metros em dois segundos seis metros em três segundos ou doze metros em seis segundos de qualquer forma, né? Não importa. Desde que a proporção entre eles seja sempre dois para um dois para um, dois para um, né? Quatro metros por dois segundos é equivalente, é correspondente, é igual a andar dois metros a cada um segundo. Então, pessoal, o que a gente pode afirmar agora? Que essa variação da posição em relação ao intervalo de tempo ela tem uma única forma, né? Então, a gente pode falar o seguinte que para intervalos de tempos iguais ou seja, nesse meu problema em particular a cada um segundo são percorridas sempre as mesmas distâncias sempre as distâncias iguais, né? Sempre. A hora que passar um segundo esse corpo vai ter andado dois metros não importa, né? Então, a cada deslocamento delta S ele é percorrido no mesmo intervalo de tempo delta T, né? Essa é uma propriedade extremamente importante do movimento uniforme. Por quê? Porque essa condição só vai ser válida quando, pessoal? Quando a velocidade do meu corpo for constante. Então, uma das grandes propriedades matemáticas do movimento uniforme é que a velocidade ela é constante a gente representa a velocidade pelo símbolo V essa é a velocidade instantânea é a velocidade que o corpo tem em um instante tem no ponto e para que o meu movimento seja uniforme essa velocidade não pode mudar ela não pode se alterar pois bem então ela é com certeza absoluta constante falar movimento uniforme ou representar matematicamente que a velocidade é constante isso é equivalente é a mesma coisa né? Consequentemente, pessoal a gente pode descrever sempre uma relação uniforme com uma representação matemática a representação matemática de algo que varia de maneira uniforme se dá através de uma função de primeiro grau representar então as nossas variações numa função ora, a posição varia no tempo de maneira linear de maneira uniforme como uma função de primeiro grau então aqui eu já representei não vou provar da onde vem mas a ideia é o seguinte que a minha posição varia com o tempo mas a relação matemática entre a posição variando no tempo é uma função de primeiro grau você consegue identificar facilmente que olha, as minhas variáveis são a posição e o tempo e os coeficientes são posição inicial o coeficiente linear da minha função e a velocidade instantânea o meu coeficiente angular ora, esses coeficientes são constantes por isso que matematicamente a função de primeiro grau corresponde a meu movimento uniforme né? então a gente dá um nome pra isso daqui a gente chama isso daqui de função pois é uma função que depende do tempo ou seja, uma função horária que pra cada instante que passa eu ocupo uma nova posição então a função horária das posições de primeiro grau né? então essa função ela mostra pra mim pessoal a sucessão cronológica de localizações né? aonde eu estou em cada instante né? de maneira suscetiva eu posso colocar pra qualquer função horária eu consigo descobrir em que instante aonde o meu corpo está ou aonde o meu corpo está em tal instante não importa as respostas eu posso calcular qualquer uma das variáveis então olha é importantíssimo você representar isso por esse nome né? função horária das posições porque ela relaciona um tempo com um lugar então se você quer localizar o seu corpo que está em movimento uniforme você tem que usar a função horária né? tem muita gente que usa o método mnemônico pra decorar isso daqui eu particularmente não gosto não acho ele válido né? porque ele não traz nenhum conceito é necessário que você conheça os conceitos e todos os conceitos do movimento uniforme estão aqui ó nessa frase é uma função que depende do tempo e a sua respectiva posição né? onde você está em tal instante e ela é de primeiro grau falar que é de primeiro grau já indica que essa relação entre as minhas variáveis é uniforme agora nós vamos representar a nossa função horária das posições de primeiro grau com uma representação gráfica né? representar uma função você pode fazê-la de inúmeras formas através das suas palavras como por exemplo falar uniforme né? ou então a representação algébrica que é essa representação da função horária ou uma representação gráfica então eu vou pegar as minhas variáveis e colocá-las em um gráfico né? ler um gráfico você vestibulando uma das coisas mais importantes pra que se leia o gráfico com êxito é em primeiro lugar ver a que se refere os eixos então leia sempre os eixos esse eixo vertical indica S e essa é a nossa posição e o meu eixo horizontal um instante o tempo então o que esse gráfico vai mostrar pra gente sem olhar ele só os eixos ele vai indicar pra gente como a posição varia no tempo então ótimo pessoal fez essa primeira leitura olha pro gráfico o que você pode perceber você percebe que a relação da posição com o tempo se dá de maneira linear ora uma representação linear que é desta função aqui toda função de primeiro grau no plano cartesiano é representada através de uma reta oblíqua né? então por que em primeiro lugar vamos pensar fisicamente por que em primeiro lugar essa representação tem que ser uma reta porque se for uma reta a variação da posição que é o eixo vertical do em relação ao eixo horizontal o tempo se vai dar de maneira constante de maneira uniforme né? é uma representação da reta que permite a gente afirmar que o coeficiente angular é constante ora o coeficiente angular da nossa função é a velocidade então todas as nossas representações elas são equivalentes né? outras informações que a gente pode tirar a respeito desse gráfico é por exemplo aonde ele cruza os nossos eixos né? a gente pode ver aqui pessoal que ele cruza o eixo nossa reta cruza o eixo vertical neste ponto se escrevermos o par ordenado desse ponto que é o eixo horizontal a informação é nula né? tempo então igual a zero a minha posição é a primeira posição ocupada ou seja minha posição inicial então esse ponto aqui ele representa para mim qual é a minha posição inicial já esse ponto aqui pessoal ele marca um instante T qualquer do meu eixo do V horizontal né? se eu levar essa informação para o eixo vertical eu vejo que ela vale zero ou seja aqui indica para mim em qual é o instante que eu passo pela origem dos espaços então você não precisa decorar isso daí você precisa saber fazer uma leitura do gráfico né? saber que aqui o instante é nulo né? esse ponto que cruza o eixo vertical o instante é nulo então ele marca uma posição inicial e aqui eu marco um instante T qualquer marca né? se eu levar essa informação para cá a minha origem dos espaços uma outra análise que a gente pode fazer é observar que o comportamento desse gráfico é de ser estritamente crescente fisicamente à medida que o tempo passa as minhas posições sempre vão se tornando cada vez mais positivas ora se as posições vão se tornando cada vez mais positivas a minha velocidade constante tem que ser positiva matematicamente representada por um sinal algébrico positivo representar a velocidade com um sinal algébrico positivo falar que ela é maior que zero a gente dá um nome a esse movimento a gente chama esse movimento de progressivo movimento progressivo é todo movimento em que as posições à medida que o tempo evolui se tornam cada vez mais positivas né? em contraposição pessoal a gente pode representar outro gráfico da posição variando no tempo né? só que agora a gente vai representar ele de maneira decrescente não há diferença alguma né? esse gráfico aqui pessoal o que que a gente tem? a gente tem esse ponto que indica o tempo inicial tempo igual a zero e consequentemente a minha posição inicial já esse ponto aqui indica um instante de qualquer em que o corpo está na origem dos espaços última análise o meu gráfico é decrescente né? estritamente decrescente ou seja à medida que o tempo passa as posições vão se tornando cada vez mais negativas matematicamente isso se dá através da velocidade negativa ora todo movimento em que o móvel se desloca a favor dos negativos do meu espaço né? como está acontecendo aqui a gente dá um nome a gente chama esse movimento de retrógrado né? os últimos gráficos que a gente vai representar agora pessoal sempre leio os eixos a velocidade no tempo ora no nosso movimento uniforme a velocidade é constante se ela é constante ela não varia representar algo que não varia no gráfico pessoal se dá através de uma reta paralela a um dos eixos como eu quero que a velocidade se mantenha constante essa reta vai ser paralela ao eixo temporal então aqui a única análise que a gente pode fazer é o seguinte se o meu gráfico está acima do eixo a velocidade é positiva consequentemente o movimento é progressivo se por ocaso o meu gráfico estiver abaixo do eixo dos tempos a minha velocidade é negativa então o meu movimento ele se intitula de retrógrado a última coisa que eu gostaria de comentar é que em todo gráfico todo gráfico de velocidade por tempo a área de baixo entre um intervalo de tempo representa uma informação física essa informação física é o deslocamento escalar só que cuidado o deslocamento escalar ele só é representado através do gráfico velocidade por tempo o gráfico posição por tempo a área não tem significado físico algum a única área que interessa para a gente fisicamente falando é a representação da área da velocidade pelo tempo então agora nós vamos discutir o movimento uniformemente variado a lógica da coisa continua sendo a mesma a gente vai definir o que é um movimento uniformemente variado e dar representações a ele representações matemáticas através de uma função e representações gráficas pois bem seguindo a mesma lógica pessoal o movimento uniformemente variado é o seguinte é um movimento que varia só que a maneira pelo qual esse movimento varia se dá de uma taxa uniforme então a gente pode simplesmente tratar de um movimento uniformemente variado no outro movimento que a gente estudou na outra restrição era supor que o movimento era uniforme agora o nosso movimento varia só que varia de maneira uniforme pois bem então olha falar que meu movimento varia é a mesma coisa falar que minha velocidade varia no tempo só que ela varia no tempo de maneira uniforme pois bem assim fica definido então o meu movimento uniformemente variado é todo movimento em que a velocidade varia de maneira uniforme no tempo então olha pessoal a lógica se mantém a mesma só que agora a gente vai definir a variação da velocidade no tempo representar a variação da velocidade no tempo é simplesmente representar uma aceleração a aceleração mede a taxa em que a velocidade varia no tempo representando a unidade de aceleração a gente tem a unidade de velocidade dividido pela unidade de tempo no sistema internacional fica unidade de velocidade metros por segundo dividido por unidade de tempo segundos que a gente pode muito bem escrever metros por segundo ao quadrado é importante que a unidade já representa a definição da coisa falar metros por segundo a cada segundo significa dizer que a sua velocidade varia em uma certa taxa de tempo em um certo intervalo de tempo como eu havia dito para vocês antes todo tipo de relação uniforme pode ser escrita através de uma função e essa função é de primeiro grau como aqui a velocidade varia no tempo de maneira uniforme a minha variável na função é a velocidade e a outra variável o tempo e a relação matemática entre elas tem que ser uma função de primeiro grau escrevendo essa função de primeiro grau a gente tem a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo ou v igual a zero mais a t dando o nome para esse cara aqui a gente vai ter uma função horária ou seja depende do tempo só que agora uma função horária das velocidades e essa função horária das velocidades representa algo de primeiro grau portanto tem que ser linear essa relação essa relação tem que ser uniforme representando o gráfico dessa função v igual a zero mais a t olha aqui eu tenho meu eixo vertical uma variável que é a velocidade e o eixo horizontal o tempo a minha outra variável como havia dito para vocês a lógica se mantém e isso é representado através de uma reta em que esse ponto aqui pessoal o tempo vale zero o tempo valendo zero marca para a minha primeira velocidade a minha velocidade inicial esse ponto aqui marca a velocidade nula ou seja o meu movimento eu tenho um corpo que está em movimento a velocidade dele neste gráfico que eu estou representando ela vai do começo no negativo vai indo em direção aos positivos chega uma hora que ela se torna zero ou seja pessoal aqui embaixo a minha velocidade é negativa neste ponto zero acima desse ponto a velocidade é positiva ou seja o meu movimento passa de retrógrado para progressivo entre o retrógrado e o progressivo acontece esse ponto e que a velocidade é nula esse ponto indica a inversão de sentido de movimento então meu corpo estava se deslocando num sentido ele para e começa a se deslocar em outro como se eu jogasse esse giz para cima jogando esse giz para cima a velocidade dele vai se aproximando de zero ele chega na altura máxima dele atinge a velocidade nula e depois ele começa a sua trajetória de queda então a velocidade dele houve uma inversão no sentido desse movimento é o que representa aqui dando nada para esses casos pessoal falar que a velocidade é negativa a gente pode chamar de movimento retrógrado aqui na parte de baixo a minha velocidade vai se aproximando de zero então a velocidade negativa ela vai diminuindo se aproximando de zero então quando isso acontece a gente fala que o nosso movimento é retardado caso contrário se a velocidade vai aumentando o pessoal se tornando se afastando do zero se tornando nesse caso cada vez mais positiva a gente fala que o movimento é acelerado então pois bem aqui no movimento uniformemente variado a gente pode ter dois casos ou o movimento é retardado em que a velocidade se aproxima de zero ou acelerado em que a velocidade se afasta de zero caso a velocidade seja negativa é retrógrado no caso positivo progressivo então a gente fica com um movimento retardado retrógrado caso a velocidade se aproxime de zero e sendo a velocidade negativa ou movimento acelerado progressivo em que a velocidade se afasta do zero só que a velocidade é sempre positiva então agora nós vamos discutir um pouquinho a respeito do outro gráfico da velocidade variando no tempo agora no outro gráfico a única diferença é que ao invés de ser crescente ele é decrescente então a representação será pelo seguinte se o gráfico é decrescente o meu coeficiente angular que no caso da função horária das velocidades de primeiro grau é a aceleração ele tem que ser negativo então todo o meu gráfico a aceleração é negativa aqui na parte superior pessoal a gente percebe que a velocidade é positiva então o primeiro caso que a gente vai estudar é a aceleração negativa e a velocidade positiva tendo a aceleração negativa porque o gráfico é decrescente e a velocidade positiva pois o gráfico está acima do eixo a gente tem essa relação olha aqui a minha velocidade ela vai se aproximando do zero perto desse ponto em que há a inversão de sentido do movimento ou seja se a velocidade vai se aproximando de zero a gente pode chamar esse movimento de retardado como a velocidade é positiva a gente chama esse movimento de progressivo juntando esse movimento representado pela parte superior do gráfico ele é retardado progressivo retardado porque a velocidade se aproxima do zero e progressivo porque a velocidade é positiva na parte inferior do gráfico abaixo do eixo a gente tem que a aceleração é negativa e a velocidade também negativa só que olha aqui pessoal por mais que a velocidade e a aceleração sejam negativas essa velocidade vai se afastando do zero o meu valor vai se tornando cada vez mais negativo ou seja esse movimento é acelerado porém a velocidade é negativa então além de ser acelerado esse movimento também é retrógrano então a gente chama esse patinho inferior aqui do gráfico de acelerado e retrógrano e lembrando agora eu vou pegar uma propriedade do meu gráfico que é a área do gráfico velocidade por tempo e dar o deslocamento por que eu vou fazer isso? porque se meu movimento é uniformemente variado além da velocidade variar no tempo a posição também varia no tempo a gente vai medir através dessa área quanto da posição varia nesse intervalo de tempo medindo a área do gráfico pessoal você consegue chegar facilmente calculando a área desse trapézio de altura de base menor a V0 base maior a V e altura H ou agora perdão altura T você consegue rapidamente chegar nessa relação em relacionando a posição com o tempo ou seja isso também é uma função horária só que agora pessoal essa função horária não é das velocidades essa é uma função horária das posições e ainda mais além de ser uma função que depende do tempo ou seja horário que me retorna posições ela é uma relação quadrática ou seja de segundo grau a ideia intuitiva dessa função horária das posições ser de segundo grau é justamente pelo fato de que meu movimento a velocidade dele varia e consequentemente a posição varia então minha posição varia com a velocidade e com o tempo duas variações estão sendo medidas aqui é por isso que essa representação tem que ser quadrática então nosso movimento uniformemente variado é perfeitamente descrito através de duas funções horárias conhecer o movimento é conhecer como a sua velocidade e a sua posição e a sua aceleração varia no tempo aqui no movimento uniformemente variado o que a gente tem? que a velocidade varia de maneira linear porque é uniforme a posição varia de maneira quadrática porque há duas variações uma da velocidade no tempo então uma função horária das velocidades de primeiro grau e uma função horária das posições de segundo grau como a gente tem duas equações duas funções e uma variável em comum entre elas a gente pode resolver um sistema e montar uma equação que não dependa da incógnita que há em comum então juntando essas duas equações essas duas funçõezinhas a gente consegue chegar a equação que não dependa do tempo uma equação que a gente chama de equação independente do tempo ou equação auxiliar se você preferir era um vínculo matemático entre essas duas não é uma terceira função ela é um vínculo matemático das duas só que no vestibular ela toma um bom tempo ela é extremamente importante porque você não precisa usar as duas achar o tempo em uma depois substituir na outra não isso daqui já faz isso para você essa equação que é chamada de equação de Torricelli ela relaciona um deslocamento para uma certa velocidade então um deslocamento está associado a uma velocidade graças à equação de Torricelli e essa equação é independente do tempo ela não possui o parâmetro tempo ela não possui essa variável tempo ela já está omitida quando você resolveu esse sisteminho então nosso movimento uniformemente variado duas funções horárias e uma equação auxiliar sempre lembrando que no movimento uniformemente variado a aceleração nesse caso é constante obrigado pela sua atenção foi um prazer tê-lo junto a mim espero que você tenha gostado desfrute do material qualquer dúvida sugestão pergunta por favor tire acesse o nosso site e retire a sua dúvida